Fala aí rapaziada, é mais uma disputa aqui no canal da Los Grandes, certo? E hoje nós vamos fazer essa aqui do Silvio Santos, olha aqui ó É o Roda Roda Jequiti, família Isso aqui basicamente é o seguinte, você vai ter que pular o obstáculos e agachar no obstáculos Ah, você não resiste Basicamente é o seguinte, temos dois times, o meu time e o time do Gorila Gorila, por favor, vem cá Só pra gente sem delongas aqui Eu vou escolher o meu jogador, você vai escolher o seu, beleza? Vai ser uma disputa de um x um, um contra o outro E o time que fizer mais pontos, será o grande vencedor nessa batalha fenomenal Pra começar rapaziada, por favor, meninas, titias, jovenzinhas Pode ligar o gira-gira aí, ó Eu estou preparado, capitão Eu estou preparado, capitão Vambora, sem mais delongas Banquilha Banquilha, sobe pro palco Vem Gerson, vem Gerson Porra, acaba com ele, porra, é o melhor jogador dele, você é o meu melhor Banquilha, é agora, vai Em 3, 2, 1 Gente, é pra roda, todo mundo Gente, é pra roda, tá valendo Tá valendo Vai Aumenta a velocidade nisso aí Ei, porra, é porra Que vai, volta, que vai, volta Vai, porra Para com isso É aí, não bateu, porra Espera, Luiz Vai dificultar Se vocês empurram, ele não pode Ah, meu Deus Meu Deus Não, não Basta, já bateu aí, ó Não, para fora, ó Não, 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 não Vai! Aaaaaah! Jogaram eu contra o cara mais treinando, o cara frutando a bunda todo dia. Às vezes não. Muito forte ele, não dá. Boa gente, parabéns. Tá na final, gente. Tá na final, tá na final. A Mari vai subir pro palante. Vambora, Mari. Vai rapidinho, Cacai. Mano, eles estão em total vantagem, mano. Isso é louco. A Mari vai subir? Eu vou escolher o meu melhor jogador, o mais capacitado, o mais veloz. Trem BB. Eu! Eu! Vem cá, vou te vacionar pra você. Você tá novo, você é forte, sua genética é boa. Olha o tamanho do braço. Faz assim. Você é foda, irmão. Eu tô foda. Você vai vencer, bate. Eu vou. Vai, então sobe, sobe de cabeça. Pula. Sem delicadeza agora, Fia. Sério mesmo, hein, mano. Você tem que ficar no bagulho branco, Riquelme. Tem que ficar no bagulho branco aqui, ó. Em 3, 2, 1, tá valendo. Não, tem pano pra Mari, gente. Agacha, Mari. Agacha, Mari. Agacha, Mari. Toma! 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 Caralho! 2x0, pô! 2x0, pô! Perdi a tropinha, não deu pra mim. Amassou. Vá! Ele já... Ó, só tem como nós empatar. É. Eu vou perder esse aqui. Se empatar, se empatar, vai um segundo mais. É isso. Vai, então. Vamos lá, então. Meu próximo jogador. Só que o negócio é ruim por quê? Uma besta enjaulada. Ele. Meu guerreiro. O melhor guerreiro. Com a cabeça de... Eu tô falando isso que o cameraman tá discutindo. Só pra ficar mais fácil com ele. Um principal de guia e o primeiro pegava o melhor. Entendeu? Porra. Rapaziada, agora o meu melhor jogador é essa lenda, essa máquina, uma besta enjaulada. Olha a cara dele. Triturador de homem. É ruim. É ruim, é só comer pesado, aí ele pula aí, faz uma onda. Vai me jogar pra lá de lá. Você não sabe quem é que vai. É o Icky? É você? Vambora. Só vai. Nzão. Vai. Eu quero pegar ele. A gente vai pegar ele. F***! F***! Vai, pode começar? Tadinho, velho. Isso não tá, isso não tá correto. Eu quero perder ele, tá? Tu vai perder ele. Então? Deixa eu não dar gravado aqui. É engraçado. Vai, vai, deixa eu andar de gravado aqui. Vai. Você não sabe o que vai? Não vai gostar do nada. Vem. 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 Vai não, não vai. Tá, não vai. Não vai. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Que viramento, velho. Muito bom. É engraçado? Vai. Vai. Deixa eu andar de gravado. E aí, mais uma chance! A última! A última! A última! Começou, 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 começou. Aí, não dá. Acho que era mais fácil a gente colocar o bagulho em cima dele, não ficar pulando em cima dele. E alguém se vai botar? Babu, babu. Tô tranquilinha. Só uma fusão. O nosso time tá voando. Não dá, troca. Matamos. Agora eu. Eu e o Wiki. Apoio moral. Faz o discurso. É, rapaziada. 2 a 1, hein? 2 a 1. Agora tá valendo tudo pra empatar. E quando empatar, cada time ganha um ponto. Correto? Pra não ter desempate que tá todo mundo morto. Whisky. Nossa vitória. Dependiu de você. Bora lá. Vai devagar, vai devagar. Não, não. Devagar. Deixa eu rodar uma vez devagar, não empurra não. Deixa a rodada dele, meu Deus. Vai, gurilo. Vai, gurilo. O negócio é cair. Pode cair. Você pulou, pulou. Aí perdeu já. Mas é pra empurrar, quem tá empurrando? Quem empurrou pra dar? Para, para. Deixa ela devagar primeiro. Deixa aí. Vai. 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 Meu Deus. Olha o Whisky. Não pode entrar em bala, não pode. Não pode entrar em bala. 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 Pula, amigo. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Vai, vai. Uísque. É a última, a última. Uísque. Eu nem fui melhor. Eu ia parar. Então, aí, tropinha. Empatamos. Empate. Rapaziada, não. O empate é real. O empate é real. Vai trechando, hein. Vai trechando. Galera, deixa eu passar uma reflexão pra rapaziada. Pera aí. Rapaziada, por meio desse desafio que vem acontecendo aqui pela Loura, Eu quero passar uma visão bem forte pra vocês. Eu sei que cada um tem suas tribos e características, mas ser gordo é sim um problema. Ser gordo é triste, a gente não ganha um. Olha, dá um 360 aqui, a gente não vai ganhar um desse. Ele já é rico e fofura. Não dá. Tô triste. Rapaziada, vamos fazer dieta. Vamos emagrecer, procura um nutricionista. Mais um vídeo finalizado. Então é isso, rapaziada. Já tem o próximo vídeo, tá empatado. Dois a um pro nosso time. Porque empatou e cada um... É isso aí, rapaziada. Já vai deixando likezão, vai torcendo muito que a equipe tá voando. Deixa o like. E segue todo mundo no Instagram. E segue eu também, mamão ZK em tudo, tudo. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. E é isso aí, galera. Tô vindo aqui pra dar uma mensagem muito importante pra vocês. Tá rolando a Loz Academy. Aquela peneira que vocês tanto gostam e que muitos de vocês estavam esperando a oportunidade pra tá chegando aqui no nosso time de coração, mano. O que é que vai acontecer? Vai lá, se inscreve. Daqui algumas semanas a gente vai tá escolhendo dois pro players pra tá fazendo parte da Loz Grande. E além disso, alguns dias depois a gente vai escolher um streamer pra vir morar na GH com a gente, mano. Então, ó, aproveita que essa é a oportunidade de vocês estarem fazendo parte da Loz Grande, mano. Assim como o Vanquil entrou pela peneira, assim eu como fui selecionado, não fui pela peneira, mas fui chamado lá. Mano, essa é uma grande oportunidade. Então aproveita e vai fazer parte da família, fechou? Tamo junto. Link na descrição. E aí, ganhando? Ou ainda não? Vai até a final? Parou! Empatou, empatou. Empatou? Vamos embora. E aí, bicho!